Te procurei pela casa E de cara comigo Não achei que eu sou Nem ao menos um bloco de amor Te procurei o meu peito Eu estava sozinho E de cara comigo Ao povo do céu E ali pela cidade O corpo de saudade Churro forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração da compra Quero encontrar meu amor E o amor dá pra mim Por favor Não vai saber que eu sei Eu e a tristeza Volto um pedaço de mim Perdi Perdi E ali pela cidade O corpo de saudade Churro forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração da compra E ali pela namorna Eu vou treinarios Que eu quero encontrar o amor Eu e a tristeza E ali pela nasceu E a tristeza Ningúculo curtuo de mim Quero encontrar meu amor Conta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar teu amor Conta pra mim, por favor Mais um, juntinho Não dá pra viver assim Quero encontrar teu amor Conta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Quero encontrar teu amor Quero encontrar teu amor Vão no caminho, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Sentiu, velho? Muito fraquinho, né? Vamos de novo? Vamos de novo? Agora tá ensaiado pra galera Cadê o tom? Cadê o tom? Volta um pedaço Volta um pedaço de mim 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 Volta um pedaço de mim